Com um DNA para revelar talentos, o Guarani planeja aumentar o uso de jogadores da base, dando oportunidade aos atletas no time profissional em 2024. Poucos jogadores da base foram usados na última temporada do Bugri e, segundo Juliano Camargo, novo superintendente de futebol do Alviverde, a intenção é que eles tenham oportunidade, mas com cautela e de forma gradual. Na temporada de 2023, o clube teve no elenco profissional o zagueiro Titi, o meia Rafael Freitas, o lateral direito Ian Henrique e o goleiro Álvaro José, todos da base. Os jogadores, contudo, foram pouco aproveitados na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani sempre foi um celeiro de atletas. Bastante jogadores importantes surgiram da base do Guarani e a gente com certeza pretende reativar isso. Claro que não é do dia para a noite, eu estou chegando agora, estou conhecendo o clube, vou estar acompanhando a Copa São Paulo, e é um dos pontos que a gente quer melhorar e acredita que é importante para o clube, então a gente precisa, sim, ter um olho para a base, ponto o Juliano. Neste momento agora, como eu não conheço muito do trabalho que está sendo feito, eu vou me aprofundar mais, a gente vai estar nessas contratações, a gente está buscando no mercado de Série A1 e Série B do Brasileiro. Mas, com certeza, vou ter um olho mais apurado para dentro do ano. Acho que é um trabalho de médio prazo, a gente tem que ter um cuidado enorme, até porque o Paulistão é muito rápido e muito forte tecnicamente, então a gente não pode dar bobeira. Revelações no Guarani Conhecido por revelar talentos, a base do Guarani apresentou recentemente ao mundo do futebol nomes como Matheus Davó, que hoje joga no profissional do Pafus FC, e Bidu, com passagens pelo Cruzeiro e contratado por último pelo Corinthians. Outro grande nome que também fez parte da base do Alviverde foi Gabriel Menino. Ele jogou em seguida na base do Palmeiras, onde foi descoberto e hoje atua no time profissional, somando duas taças libertadores, dois títulos do Campeonato Brasileiro, uma Supercopa e uma Copa do Brasil. Assista aos vídeos do Globo Esporte Campinas e região. Veja também.